Olá pessoal, Nersi da NB Eletrônica, hoje eu passei aqui só para mostrar esse Grunde aqui, que ele estava, o cliente me trouxe pedindo para ver um canal que não funcionava e dar uma revisão nele, e também ele pediu para que trocasse, está vendo aqui, é uma lâmpada que vai aqui, aí ele preferiu que colocasse LED, não sei nem se dá para ver no vídeo aí, mas é um LED, então é o seguinte, o defeito dele, essa aqui é a placa original dele, o defeito dele era aqui, nesse CI aqui, só que ele não estava encontrando esse CI, esse CI aqui é o, deixa eu ver aqui se a gente ver o código dele aqui, acho que não dá para ver direito aqui, tipo aqui na lâmpada, opa, opa, acho que dá para ver aí né, então ele não, é o 3009 se não me engano, ele não estava encontrando, então o que que ele fez, ele comprou uma placa que usa o CI 3220, então eu troquei a placa inteira né, só que a placa nova veio com rachado, aí eu fiz um já, é, a trincada a placa, então o que que eu fiz, eu já remendei a placa e troquei, dessa que ele me trouxe, eu troquei os trimpotes né, e troquei os capacitores né, assim como eu troquei nessa já, e já deixei para ele, já levar, e o som ficou legal cara, é, então a mudança só foi essa aí, eu troquei a placa, e troquei os capacitores, e vou mostrar, e aí na fonte, tinha um defeito na fonte, eu vou mostrar, o, no esquema o defeito da fonte, que é, fica melhor de se entender né, mas o som, o som, o som dele tá legal, olha, já usei meu tape deck aqui, para testar, esse gradiente aqui, usei para testar, só que esse gradiente, esse gradiente, ele tá com, um problema de flutuação ainda aí, vamos ver se a gente, se eu resolvo, esse BO aí, deixa eu tirar aqui o disco, vamos ver se eu, ah, tá desligado pô, esse aqui é o que ele tem que ligar, senão ele não funciona, mas também, tá funcionando com, o, o, se gradiente é mais, é para teste né, vou ver aqui, deixa eu adiantar a fita aqui, ficou legal, e também foi dado, tinha os riscos aqui né, a gente passou aqui um, um produto, que deu uma melhorada na cara dele, mas esse grunde tá legal, tá vendo, ele tá bonitão esse grunde, então o cliente tá vindo buscar, resolvi fazer um vídeo, de onde se dele levar, para mostrar, para vocês, então no esquema eu vou mostrar, o, o esquema dos dois modelos né, da, dessa placa, e da placa que eu coloquei, e mostrando o que que eu troquei né, o que que estava acontecendo, e o que que eu troquei, falou, vamos lá então, bom pessoal, esse aqui é o esquema, desse grunde aí, bom, primeiro eu quero aqui, pedir desculpa, porque eu não, eu não, a minha intenção não era gravar, sabe, é que, tem um rapazinho me ajudando agora aqui, e aí ele falou, por que que você não grava e tal, aí eu acabei gravando aqui né, como o cliente veio retirar o equipamento, levou, eu acabei gravando, mas, eu gosto de, tá com a mão na massa ali né, como vocês acompanham meus vídeos, mas esse aqui também vai ajudar né, pelo menos quem tá começando né, vai, saber como procurar o defeito nesse aqui, bom, o, o que eu fiz aqui nele, como eu tinha comentado aí, mostrando o aparelho, é, essa aqui ó, era a placa dele, essa aqui é a placa dele né, era a placa dele né, então ela usava esse CI aqui, o GKE 3009, que tem esses terminais aqui né, e, e ele tava procurando, ele não encontrava esse, esse CI né, ele não encontrou de jeito nenhum, aí, ele acabou me ligando, falou, olha, eu achei uma placa né, que seria essa aqui, tá vendo, os CI são diferentes, é, mas é, é esse aqui né, e ele perguntou se eu não trocaria a placa, tem um pouquinho de fio aí, sabe, pra ligar, mas, deu um pouquinho de trabalho, mas, que o local é meio ruim de trabalhar né, mas, deu pra mim refazer, trocar a placa pra ele, e, e, quando eu liguei a placa, essa placa que ele trouxe né, que segundo quem vendeu pra ele, tava funcionando perfeitamente, um canal não funcionou, né, até fiquei chateado, rapaz, o cara enganou o cara né, falou que tava funcionando e não tá, mas aí, eu percebi, que quando eu mexi na placa, nem sei por que motivo eu mexi na placa né, depois que eu troquei, porque, porque nessa placa aqui, tinha esses dois capacitores aqui né, um deles tava vazado né, aqui ó, nesses capacitores aqui, um deles tava vazado, então eu peguei e troquei os dois, aí, quando eu fui mexer na placa, eu vi que o som voltou, aí eu fui procurar o problema, né, analisando, eu vi, aí eu percebi usando a lupa, que, quando eu mexia, uma trilha, tinha uma trilha, tinha uma trilha trincada, mas era, sabe, quando aquele trinco imperceptível, que parece, como a placa é escura, não dava nem pra ver o trinco, aí, medindo com o multímetro, né, analógico, eu achei a trilha né, serão duas trilhas, aí eu refiz as duas trilhas, e o aparelho voltou a funcionar normal, então, como eu já tinha trocado esses capacitores, já tava com a placa, né, tava com a placa fácil, então eu troquei, é, esses dois trimpotes aqui, ó, esse e esse, porque eles estavam oxidados, né, e eu percebi que ele dava muito, ele dava muito chiado, e esses potenciômetros aqui, né, que é o de grave, agudo e o de volume, eu só limpei, né, que ele tava chiando um pouquinho, eu só dei uma limpada, e alguns capacitores daqui, eu também troquei ele, aí, o que acontece, depois de tudo feito, nós percebemos que, eu falo, nós percebemos que agora, eu falei que eu tô com um menino aqui do meu lado, né, e que ele tava com um ronco, rapaz, se abaixar o volume, ele ficava com um ronco meio alto ainda, sabe, tava esquisito, eu olhei no, 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 no toca disco, todo terra, tava tudo ligado, tudo certinho, esse ronco persistia, tava incomodando, aí, eu fui procurar medir a tensão, e aqui, na fonte, tá vendo, ele me disse que tem que ter, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, aqui, ele disse que tem que ter 33 volts, e aqui tinha 42 volts, e, e eu não conseguia regular, pelo tripote, eu não conseguia regular, então, aqui, né, que eu pensei, né, eu falei, pô, se eu diminuo, né, se eu, se eu diminuo, ele não, a tensão não cai, não sobe, é sinal que tem um problema aqui, né, que a, a regulagem é feita por esses transistores aqui, né, se eu sair daqui, quem regula são esses dois aqui, então, eu, verificando esse transistor e esse transistor, eles estavam com defeito, aí, eu substituí os dois, e a tensão, é, consegui ajustar, né, então, aí, ela deu ajuste, aí, eu deixei, mantive aqui, essa tensão de 33 volts, e, como, é, ele tava com o ronquinho, né, então, eu troquei esse capacitor e esse, né, que seriam os da fonte, e resolveu, ficou legal, sabe, acabou o problema, é, e outra coisa, aqui também, aqui são duas lâmpadas, e, como uma delas tava queimada, em vez dele, eu falei que ia trocar a lâmpada, mas, ele quis que eu colocasse LED, e, pra colocar um LED aqui, na verdade, aqui, você tá vendo, ele marca aqui, ó, 5 volts, mas, aqui, chega aqui, 6 volts, então, eu peguei aqui, um resistorzinho, só, né, um resistor de, de 220 ohms, é, foi 220 ohms, é isso mesmo, foi 220 ohms que eu coloquei aqui, e, e ficou legal, só que eu percebia que o LED oscilava, né, conforme o volume que você dava, ele ficava oscilando, então, eu coloquei um capacitorzinho, de, de 100, de 100 micro, por, 16 volts, que é o que eu tinha aqui, em mãos, né, coloquei, então, um capacitor de 100 micro, aí, parou, aquela, ele iludiu, né, aquele visual que eu tinha, de, do LED ficar piscando, parou, ficou perfeito, ficou legal, então, nesse esquema aqui, foi feito isso, né, então, eu troquei os capacitores da fonte, os transistos da fonte, a fonte voltou a funcionar, perfeitamente, conferi, a, o motor, né, o motor tá, perfeito, tá rodando, a polia também, tava rodando, belezinha, né, então, não tinha nenhum problema, em todas as velocidades, ele tava funcionando, mas, como ele já tava aberto, eu fiz uma lubrificação, né, no mecanismo, já aproveitei que ele tava aberto, dei uma limpada, e lubrifiquei, e, no móvel ali, que tava meio riscadinho, né, eu passei um produto, que a minha esposa usa pra limpeza de móvel, então, eu passei ali, que ela falou que ia ajudar, mas ficou, batalha, ficou legal, cara, ficou muito bom, ficou perfeito, então, era isso aí que eu queria mostrar, né, então, eu fiz a substituição da placa, porque ele não encontrava o CI, e, e o reparo, na verdade, foi na fonte, que tinha um defeito, que não ajustava, né, então, por isso, ficava um ronco alto também, que ele reclamou, e o canal dessa placa, era só uma trinca na trilha, bom, foi um defeitinho bem simples, também aqui um vídeo bem simples, era só pra passar isso pra vocês aí, pra não passar sem postar nada, bom, pessoal, pra você que tá passando aí, pela primeira vez, que viu o vídeo aí, assista os outros vídeos, que a gente tem colocado aí, dá uma olhada lá, que algum vai te ajudar, algum vai servir pra você, se inscreva no canal, deixa aí o seu, o seu like, ative o sininho, pra saber quando é que vai ter vídeo novo, você que já me acompanha, um grande abraço, muito obrigado por acompanhar, obrigado pelos comentários, que vocês têm deixado, continue, né, deixando seus comentários aí, e fiquem com Deus, e até o próximo vídeo. Tchau.